O tempo mais fresco ajudou a caminhada do prefeito até a Aparecida. Apesar da perseverança, houve quem desistisse do desafio. Vencidos pelo cansaço, alguns secretários, assessores e amigos de Roberto Peixoto não completaram os 50 quilômetros a pé. Por volta das 9h30 da manhã, após quase 10 horas de caminhada, o chefe do executivo de Taubaté chegou à Basílica para a missa das 10h30. Nós estamos aqui para agradecer a Nossa Senhora Aparecida, não é? Por nós continuarmos sendo prefeito de Taubaté, porque é para isso que eu fui eleito. Então eu vim agradecer a minha santa, Nossa Senhora Aparecida, para que eu continue a ser prefeito dessa cidade que eu tanto gosto, tanto busquei ser prefeito. No santuário, Peixoto permaneceu com a imagem confeccionada por um figureiro de Taubaté durante toda a celebração, até receber a bênção do padre. No local, o prefeito afirmou que não descarta a possibilidade de encarar novamente horas na rodovia, caso seja inocentado dos processos e investigações do Ministério Público e Polícia Federal. O desafio começou por volta de meia-noite de ontem. Com roupas confortáveis, que incluíram a camisa do burrão, Roberto Peixoto cumpriu a promessa feita no dia 12 de agosto, quando foi absolvido do processo de cassação na Câmara Municipal.